Deus meu Pai, muito obrigado, esta tarde, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua Palavra, a Tua Palavra tem poder, nesta tarde, para mudar a nossa história, em nome de Jesus. Deus meu Pai, muito obrigado, querido Deus, querido Pai, é o nome de Jesus Cristo, nosso Pai, para mim, de mente, viemos na Tua presença, nesta tarde, para te apresentar, neste culto, nesta tarde, para abençoar cada criança, nesta tarde, abençoar meu Pai, a minha vida, a vida da minha família, meu Deus, para que esta obra seja uma bênção nesta parte, Pai, nos oramos por aquele que tem confundido nesta obra, Pai, nos oramos por aquele que tem semeado na África, em nome de Jesus Cristo, nosso Pai, nos queremos depender, é tudo que vem para trabalhar este culto, porque o Senhor em Deus, todo poderoso, Pai, estamos aqui abençoando as crianças, estamos aqui, meu Pai, pedindo a Tua graça, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer pelo altar, quero te agradecer pela nossa vida, quero te agradecer, porque o Senhor nunca deixou faltar nada, na vida, pelo amor de nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nunca pecado, Pai, abençoa cada criança, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua estareita, meu Pai, Senhor, a Tua palavra para a chuva, Senhor, Pai, Senhor, no meio de mundo especial, que nós estaremos ministrando, não para as crianças, para o futuro da nossa nação, para o futuro do nosso país, abençoa a Tua, abençoa a Tua, Senhor, que tem confundido, e que tem enviado o recurso, para poder manter esta obra, em nome de Jesus, Pai, Senhor, Deus, 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 Your corazón, aquele que entrou nisso, acabo e enfermo, aquele que, nasceu para o país se levou o recurso, porque o cupido desim e sagor, Pai, vem a dar a sabidoria, seus que me ouça, vem a dar o conhecimento, meu Pai, levando o Senhor, mantinu-o, levando o Senhor, parceiro, para poder operar nesta obra, Em nome de Jesus, a ciência é grande, todos os trabalhadores somos mortos Em nome de Jesus, amém